Música Empresários tapenses e associados da CITA participaram na manhã desta quinta-feira, 14 de setembro, de uma reunião na sede da Associação Comercial e Industrial de TAPES para discutirem a segurança do município. Os empresários se demonstraram preocupados com o aumento da criminalidade. O assunto mais discutido durante a reunião foi a instalação de câmeras de monitoramento na área central e nas principais saídas do município, mas nada ficou definido. A delegada de Polícia de TAPES, Fabiane Bittencourt, também participou da reunião. Música